Caso você jogue Fortnite no controle ou no console e tá em busca de acessibilidade extremamente roubada pra ganhar todas as partidas aqui pra frente no jogo, meu parceiro, você tá no lugar certo. Pois agora eu vou passar pra vocês as melhores sensas e configs pra você amassar no jogo. Pode ser no modo com ou sem construção. E fala, gurizada, beleza, mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês sou eu, Blunker. E rapaziada, hoje eu vim compartilhar com vocês as melhores sensibilidades e configurações pra você que utiliza o controle ou o console pra jogar Fortnite, mano. Pode ser o Playstation 4, Xbox One, console antigo, console novo, Switch, controle no PC. Independente da plataforma que você utiliza, se você joga no controle, a sensibilidade de hoje vai te ajudar pra caramba. E, claro, tem um desde que fala, Blunker, suas sensibilidades vão e servem pra quem joga no modo com ou sem construção? Sim, cara. Basicamente a sensibilidade é pra você que joga no modo com ou sem construção. Pra você que não joga nenhum dos dois, pra você que só joga criativo. Independente de qual modo você jogue, com certeza a assistência vai te ajudar. Pois, basicamente, ela tem uma calibração universal pra todos os jogadores. Ela sempre te ajuda a você sempre se sair melhor em tudo que você vai fazer aqui dentro do Fortnite. Então, sempre vale a pena você utilizar as minhas sensibilidades, tá? E antes de eu passar pra vocês a Sense e Clã, vou também passar uma config. Pois, basicamente, você tem uma Sense e uma config calibradas juntas pra fazer com que você tenha uma melhor performance dentro do jogo, tá? Então, sem mais delongas, bora lá. Se você não tá inscrito, aproveita e se inscreve, que é muito importante. E também, rapaziada, utiliza o meu código lá na loja de dígis do Fortnite. Mas vocês estão ligados? É código 1 Blunker, mano. Eu tô, basicamente, com pouco apoiador, então qualquer tipo de ajuda, qualquer código que vocês puderem colocar lá, vai ajudar eu do fundo do meu coração, fechou? Então é isso, rapaziada. Sei que eu falei demais, mano. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, bora lá, rapaziada. Basicamente, mano, já tô aqui com o meu console ligado, com o controle conectado. Pois, agora eu vou passar pra vocês a Sense aqui pra vocês estarem amassando geral no Fortnite, família. E, clã, como vocês já estão ligados, eu já falei um bilhão de vezes aqui no canal que eu tô utilizando o PlayStation 5. Por isso que meu gráfico, cara, tá bonitão, tá lindão nessa forma por conta disso. Mas se você utiliza o PlayStation 4, Switch, Xbox, qualquer outro console, a Sense não muda, tá, rapaziada? Então, velho, sem mais delongas, bora lá pra primeira aba de configurações, que é, rapaziada, as configurações de vídeo que vamos utilizar aqui de hoje, tá, rapaziada? Bom, modo de 120 FPS eu vou falando. Se você tem essa opção pra você utilizar, meu parceiro, utiliza, mano. Basicamente, o modo de 120 FPS, ele quebra um galho tremendo pra você jogar no console. Brilho, você vai colocar no 130, contraste da interface de usuário, você vai colocar no X. Modo de Daltonismo, você vai colocar no Protanopia, tá? No caso, a gente pode escolher dois modos, rapaziada. O Protanopia e o Tritanopia, tá? Basicamente, o Protanopia, ele vai deixar o gráfico do seu jogo mais bonito, mais saturado que nem tá o meu. Já o Tritanopia, ele vai deixar o gráfico do jogo mais claro, que é ótimo pra você enxergar dentro de construções. No meu caso, que eu tô dentro de uma construção, a construção vai ficar clara, vai me dar um pouco de vantagem. Porém, o gráfico é mais feio. E se eu botar o Protanopia, o gráfico é mais bonito. Porém, cara, o gráfico, ele vai ficar, como posso dizer, mais escuro. Então, vai muito da sua escolha, fechou? Bom, rapaziada. Intensidade, você coloca no 10. Distorção de movimento, família. Você vai deixar a distorção de movimento ligada. Ligou a distorção de movimento, você vem aqui agora em vídeo avançado, exibir FPS. Você vai deixar ligado também. Vindo aqui agora, rapaziada, pra obra de jogo. Pega a visão, mano. Região de paramento de idiomas, você deixa Brasil, português, obviamente. E movimentação, cara. Você habilita essas três opções aqui. Muito importante ser as três habilitadas. Depois disso, cara, você vem aqui em combate. Aqui você coloca, segure pra trocar coleta ligado. Essa aqui, desligado. Essa aqui, ligado. Coletar armas automaticamente, desligado. Espaços prediletos de item. Era uma opção, cara. Porque até que ela era boa no Fortnite. Só que hoje não dá mais pra usar, rapaziada. E organizar consumíveis automaticamente à direita. E você vai deixar no ligado, tá? Deixa no 1, rapaziada. Feito isso, cara, você vem aqui agora pra construção, família. E aqui em construção, cara, você vai habilitar as quatro opções de construção. Redefinir escolha de construção. Desabilitar a opção de pré-edição. Construção tubo. E confirmação automática de edição. Essas quatro aqui vocês vão deixar ligadas. Tutorial, cara. Mano, vocês nem falam, rapaziada. Quem é que usa tutorial no Fortnite? Mano, deixa desligado. Vindo aqui pra opção de jogos extra. Inverter a visão, você desliga. Todas essas aqui você liga, tá? Todas essas três você liga. A última, relatório de status de CP, você desliga. E o modo de baixa latência de entrada. Muito importante essa opção aqui. Se você tem ela pra ativar, você liga, rapaziada. No meu caso, eu já vi ativada de fábrica. Nem desativar, pra vocês terem noção. E replay, família. Desliga as três opções de replays aqui, ó. Desligar as três opções de replays. GG, nice. Vem aqui agora pra aba de interface do jogo. Aqui em interface do jogo, cara. Você vai deixar a retícula, você vai deixar no ligado. Essa aqui no ligado. Essa aqui você vai colocar em lista. Feedback de dano retícula. Você vai colocar no desligado. Escala dos números de dano. Você vai colocar 65%. 65%. E aqui em opções do HUD, mano. Ou do HOD, como você costuma chamar. Você vai colocar em 70%, tá? A escala do HOD. E todas essas outras configurações aqui, você vai deixar todas ligadas, menos a última. Aqui é modo criativo. Estatísticas do desempenho da volta. Essa última opção aqui, a gente vai deixar ela desligada. Pois ela aumenta o input lag, aumenta o delay e abaixa o FPS. Do seu Fortnite. Feito isso, cara. Você vai pular aba de toque de movimento. Você vai pular aba de mouse teclado. Você vai pegar aqui na aba de opções de controle. Chegando aqui, cara. Correr automático no controle. Construir imediatamente profissional de construção. Você vai deixar as duas ligadas. Editar tempo de segurar. Você vai colocar 0,100. E tempo segurando pra deslizar. Você vai colocar 0,100 também. Redefinir eixos da câmera. Você vai colocar no horizontal. E aqui você vai colocar 0,100. E vibração do controle, rapaziada. Muito importante. Vibração você tem que deixar desligada. Porque essa opção aqui, mano. Basicamente ela come totalmente a bateria do seu controle. Porque o seu controle vai ficar vibrando com tudo que você fazer. E também ela vai tirar precisão. Pois tudo que você for, qualquer mexidinha que você der, ela vai vibrar. Então a parada aqui atrapalha demais. Você desliga a vibração do controle, rapaziada. Bom. Sensibilidade, cara. Ó. Você vai vir, vai colocar 6 em cima. E vai colocar 6 embaixo. Se pra você tiver bloqueado igual, tá? Pra mim aqui. Você vem. Desliga as opções avançadas. E coloca no 6. 6, 6. Colocou isso, cara. Você vem aqui. E habilita novamente as opções avançadas. E você coloca 2,4 no multiplicador de construção. E 2,3 no multiplicador de edição. 2,4 e 2,3. Feito isso, mano. Você veio aqui pra avançar do sense da câmera, rapaziada. Basicamente essa sense aqui, mano. É uma maravilha, tá rapaziada. Só capa, só HE você vai dar aqui dentro do Watch Night, mano. Velocidade horizontal da câmera. Você vai colocar 40% em cima. 39% embaixo. E mais uma vez, rapaziada. Vocês estão ligados, né, mano? Zera tudo isso aqui. Reforço de movimento horizontal. Reforço de movimento vertical. Tempo de escalamento de reforço. Reforço de estratégia ao construir. Tudo isso. Tudo mesmo. Você tem que deixar no zero, família. Botou no zero, mano. Você veio aqui pra avançar do sense da mira ao mirar, cara. E basicamente essa sense que eu vou passar pra vocês aqui. É uma sense muito precisa. É uma sense muito boa. Na minha opinião, é uma das melhores sensibilidades que tem pra mira dentro do Fox Night. Principalmente se eu utilizo o controle. Que é 9%. Cara, 9% em cima. 9% embaixo. E mais uma vez, zera os três reforços de escalonamento de movimento. Zera tudo. Ai, rapaziada. Zerou, mano. Você vem aqui agora pra avançar do sensibilidade, cara. E aqui o que você vai fazer, parceiro? Você vai colocar mais uma vez essa parada aqui no zero. E você vai vir em cubo de entrada de dados. Você vai colocar no linear. E potência do end assist. No caso, potência da assistência de mira. Você vai colocar no 5%. Basicamente, se tá no jogo, é pra utilizar. Isso aqui faz sua mira colar no seu inimigo de uma forma que vocês não tão ligado. Então é a opção que a gente vai utilizar no 100%. Feito isso, cara. A gente vai aqui agora pra zona morta do controle. Vocês vão colocar 12%, velho. 12% em cima. 12% embaixo. Basicamente, essa zona morta aqui que eu tô utilizando, ela é um pouco alta, tá? Ela é uma zona morta relativamente alta. No meu caso, se vocês sentirem que dá pra aumentar, vocês aumentam. No caso, se você sentir que seu personagem tá mexendo sozinho, você aumenta. Se você sentir que a sua câmera tá mexendo sozinho, você aumenta também. No meu caso, 12% encaixa o direitinho. E aqui na aba de som, rapaziada, o que eu recomendo vocês fazerem é, velho. Vem até visualizar efeitos sonoros. E você vai habilitar essa opção. Basicamente, essa opção de visualizar efeitos sonoros é aquela é muito galho pra você. Principalmente, principalmente, se você não tem um fone tão bom. Basicamente, você vai fazer com que você escute melhor os passos dentro do jogo. Então, com certeza, é uma opção que quebra muito o galho pra vocês, rapaziada. Então, vamos utilizar no ligado. E aqui, mano, opções de criadores. Basicamente, você é um cara que faz live no YouTube, faz live na Twitch. Recomendo você deixar essa opção aqui, ó, em silenciar tudo. Agora, se você joga Fortnite casualmente, joga por diversão, joga pra jogar, não cria conteúdo, não faz nada. Deixa aqui e reproduzir. Pois, basicamente, você vai escutar moscas com efeito de copyright. No meu caso, eu tinha silenciado tudo que eu tô gravando pra vocês, não quero tomar copyright no meu vídeo. E pra finalizar, rapaziada, acho que a configuração é muito importante. É você vir até a loja de itens, vir aqui, apoia o criador embaixo, cara, e estarem colocando a tag 1block, meus amigos. Basicamente, você tá pondo 1blocker aí, velho. Você vai me incentivar a sempre continuar com vídeos assim pra controle barra console. E ao nunca parar de trazer esse estilo de conteúdo, velho. Então, é um investimento que vocês fazem pra vocês também. Então, basicamente, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Tô ficando por aqui. Se gostou, já sabe, mano. Se inscreve, deixa o like e utiliza o code 1blocker na loja. É isso, clã. Até a próxima. Valeu e fui!